1, 2, 3, 1... Eu fiz promessa Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha rosa E ligar as minhas mãos Pois veio a seita Que matou meu carpesar Matou todo o meu arroz E secou toda a rodada Nessa colheita Meu carro ficou parado E na roia da carreira Quase morre sem gostar Eu fiz promessa Meu primeiro que mudava Eu molhava as flores Estava em frente do altar Eu esperei uma semana Ao mês inteiro A rocha tava tão seco Dava pena até viver Olhava ao céu Cada lume que passava Eu a santa me alemrava Da promessa de esquecer Em todo momento A rocha ficou viçosa Mas minha ação me afastava Forneceu meu carpesar Foi na capela E levei testigo brava E foi o vinho da chuva Pois caiu no meu olhar Em Português A rocha ficou viçosa Mas minha ação me afastava Forneceu meu carpesar Foi na capela E levei testigo brava Foi o vinho da chuva Pois caiu no meu olhar